Sou eu, a Denilson Santana aqui no canal Na Minha Opinião Lembra dessa TV aqui? Então, ela foi uma das primeiras do canal Agora eu vou contar pra você um pouco da minha experiência com ela Irei fazer alguns testes respondendo algumas perguntas que eu recebi a respeito dessa televisão também Primeira coisa que eu vou fazer aqui com ela é limpar a tela Não sei se você consegue perceber aqui Tá vendo? Tem algumas manchinhas na tela aqui E o que acontece? Como eu fiz um sistema diferenciado aqui pra ligar, ó Tá vendo? A passagem dos cabos aqui Cada aparelho eu posso ligar independente com esse sistema que eu fiz aqui Aí eu coloquei numa tomada única e você vai apertando os botões Ligando a tomada correspondente que você quer utilizar Daí você não fica gastando energia no stand-by aí dos aparelhos Não tem perigo de ter uma chuva e de repente aí o seu equipamento Tem algum problema elétrico Então a primeira coisa aí que eu já deixo de recomendação pra você aí é uma tomada dessa, tá? É uma tomada com bastante tomadas Como você pode ver o tanto de fio que tem lá atrás Tá ligado praticamente tudo que tá aqui na sala Que tá ligado na energia, tá ligado nessa tomada aqui Embora eu tenha uma infinidade de tomadas ali Porque o que eu preparei foi muitas tomadas mesmo Mas essa não é a questão do vídeo Tá vendo aqui outra manchinha aqui? Então, o que nós iremos limpar? É com esse paninho aqui que se faz a limpeza, tá? De televisor Não é com pano de prato, toalha de banho Papel higiênico, jornal, sei lá Uma infinidade de coisas as pessoas estão utilizando aí pra limpar a tela E pode acabar danificando ou riscando a tela Então o mais recomendado aqui é utilizar esse paninho aqui, tá? De microfibra Olha lá Não sei se dá pra ver muito bem Até deixei a janela aberta ali Pro reflexo mostrar um pouco ali Mas o que acontece? Quando as pessoas vão ligar aqui Acaba encostando o rosto aqui, né? Isso aí eu não havia calculado Limpando a tela Antes de ligar ela na tomada, tá? Você não pode ligar a televisão na tomada pra limpar a tela Limpa com a tela desligada Com a televisão desligada E depois você passa energia nela Alguns falam até que você pode usar um pouquinho de água nesse pano Mas eu recomendo utilizar o pano seco mesmo Com o pano sequinho você já limpa Apesar de que tem algumas bolinhas na tela Não sei se você consegue ver Isso é da própria tela mesmo Vem com umas bolinhas aí Parece... Sabe aquele insufilme quando você põe no carro e fica com as gotículas? Olha só Eu acho que aí a câmera tá pegando Algumas gotículas que são imperfeições da tela mesmo Essas imperfeições são da televisão da Samsung QLED Provavelmente eu vou dividir esse vídeo aí em mais de uma parte Tô mostrando aqui a limpeza Vou ligar, vou fazer alguns testes E aí você vê a parte que for mais interessante pra você deste vídeo Vamos lá, vamos ligar a TV aqui agora Eu deixei a televisão aqui no primeiro botão Ela já tem um botão aqui embaixo E ligou O primeiro teste que eu quero fazer com você É o teste de DSE, né? De Dirt Screen Teste de tela suja Vamos lá Eu não vou ligar a luz pra você focar bem na tela Algumas pessoas me perguntaram a respeito se escapava a luz Quando tava escuro Porém eu não consegui entender muito bem a pergunta Mas eu tô mostrando aqui a borda Caso seja essa a sua dúvida aí De escapar a luz, alguma coisa aí do gênero Tá escapando, não sei Eu olhando aqui eu não vejo Se tá escapando luz, alguma coisa assim e tal Eu percebo que as bordas da televisão Parece mais escura Mas é por conta do contorno mesmo, né? Da onde começa a tela, né? Bem É isso Agora uma outra coisa que eu fiquei com muita dúvida Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais Que foi uma das coisas assim Antes de comprar a televisão Fiquei preocupado Eu falei Nossa, será que vai ser dessa forma? Assim, assim, assado Que era o comando de voz dessa televisão Tá vendo? Aqui, ó O controle É que tá um pouquinho escuro, né? Mas tem um botão aqui, ó Mostrando o comando de voz da televisão Por ser da Bixby Aí eu pensei Então os comandos de voz que vai precisar ser feito Vai ser em inglês Não precisa não Você pode dar os comandos de voz em português mesmo E a televisão reconhece Quer ver, ó Segurar aqui YouTube Viu a velocidade que ligou Foi super bem Vamos fazer o teste de DSE Bom, ainda não foi Mas vou falar aqui Teste de tela suja Bom, eu tive que digitar Porque eu não tava encontrando Da maneira que tava Tava em inglês Então eu vou colocar aqui Esse primeiro vídeo Espero que dê pra ver direitinho Né? Vou baixar o volume aqui Fechar na tela Deixar passar um tempo Vou fazer outro teste Também, tá? Esse é um dos testes Que tava lá disponível De DIRT SCREEN Mostrando ali a tela inteira Deixa eu voltar um pouco mais Dá pra ver a tela inteira Olhando aqui Eu deixei no escuro Justamente pra Pra iluminação da tela Ficar destacada Mostrar aí Se aparecer algum ponto aí Diferente Eu não vi nenhum ponto diferenciado Tá? Vou colocar outro teste aqui Esse aí é o teste do céu Bom É isso Fiz o teste aqui Né? Do DIRT SCREEN Tem ali o nome 60 frames Né? Do hockey Fiz esse também De 1080 São esses os testes Que tem aí Tá? Se você quiser fazer No seu televisor Também Eu mostrei aqui Como ficou no meu Aparentemente Aparentemente Pra mim Tá normal Vamos usar outro teste Esse aí Mais outro teste Bem forte Essa luz Eu tô gravando E tô deixando Pra você Dar aí A sua opinião Coloca aí A sua opinião Abaixo Eu gostaria De saber Também A imagem Tá tranquila Espero Que permaneça Assim Tá? Como eu vi Algumas pessoas Reclamando Na questão Do teste DSE Que a tela Ficou manchada Tudo mais Tal Pode ser esse Um tipo De preocupação E de problemas Aí Que você pode Encontrar Aí Comprando Esses televisores Novos A Samsung Ela não tá Me pagando Nada Por isso Eu tô À vontade Pra falar O que eu quiser E tanto é Que eles deram 10 anos De garantia Contra a Burnin Né? Então é bom Mesmo Você fazer Os testes Aí Da sua televisão Se acontecer Alguma eventualidade Você procurar Assistência Aí Pra eles Fazerem Substituição Ou Ressarcimento Ou o que você preferir Ou acordar com eles Tá bom? Deixa eu Desligar aqui Agora vamos lá Vamos pra questão Do videogame Você consegue Controlar O videogame O Xbox One Com esse controle Aqui também Sabia?